Música Olá gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Clay de Rock Gatonas, hoje eu vou responder uma tag Primeiro eu quero mostrar este batom maravilhoso, certo? Que é da Melry Kay e o nome dele é Pink Shock Ele é uma edição limitada, mas uma coisa eu garanto Eu adquiri todos, a coleção completa E a durabilidade é perfeita Eu coloquei a tarde, já lanchei, já jantei E vou responder a tag está do mesmo jeito, ok? Então vamos à tag, né? A tag se chama Jogo da Verdade Ela foi criada por Aline Glamurosa, certo? Então vamos ao primeiro Qual foi a coisa mais legal que você fez este ano Que já está quase acabando A coisa mais legal que eu fiz Foi fazer várias viagens Foi cuidar mais de mim, entendeu? Foi também ficar uma pessoa mais cautelosa E voltar mais assim para a minha família Dar mais atenção à minha família, ok? Dois Em que área da vida você acha que evoluiu no sentido espiritual e material? Gente, eu já fui para tudo que é igreja, certo? Já fui da igreja morma, já fui da igreja católica, já fui evangélica Aliás, hoje eu sou evangélica Só que daquelas que fica em casa Eu leio a bíblia, eu faço minhas meditações Por quê? Eu sou uma pessoa muito fácil de decepcionar com as pessoas Então eu sei que é um erro Eu sei que estou errada Que eu deveria olhar para o céu, para o Senhor E não em minha volta Mas o ser humano, infelizmente, gosta de olhar as coisas em volta Então quando eu vejo pessoas que se dizem lá na frente Que uma pessoa calma, que é isso, que é honesto Que eu vou olhar Aí vejo que são um bando de irresponsáveis, certo? Mulherengos, raparigueiros, velhacos Aí eu não consigo frequentar uma igreja que tenha todos esses requisitos A terceira O que é ser pobre ou pobreza no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, ser pobre são pessoas deselegantes Pessoas aproveitadoras Pessoas que não são caridosas Pessoas mal-humoradas Pessoas invejosas Pessoas que só querem tomar o que é seu E não querem batalhar sozinho Então para mim isso é um estado de pobreza Ah, no vídeo anterior também perguntou com relação ao material, né? No sentido material, o que eu fiz? Eu fiz várias viagens, acho que eu fiz esse ano seis viagens Troquei meu carro novamente por um zero Então esse é no sentido material que era para complementar a pergunta anterior Vamos a outra Conte uma viagem caso você tenha feito Gente, eu fiz várias viagens Esse ano, por exemplo, eu fui a Curitiba Eu fui a Foz Duas vezes a São Paulo Rio de Janeiro Natal Fortaleza Com todos esses estados Eu acho maravilhoso Gosto demais Cada um com suas características Cada um com suas comidas típicas E de todas elas eu saio mais enriquecida Porque eu vou aprender muito Aprendo muito com a cultura de cada estado Conte-me uma vingança Caso você já tenha cometido Gente, vingança eu não fiz e não faço jamais A única coisa que eu faço Quando eu vejo que a situação não está favorável Certo Eu vou me afastar da pessoa Não só de ir para conversar não Quando eu vejo eu vou analisar Eu passo um dia após o outro Vou verificando a situação Então Daí Quando eu vejo que a situação não dá Paciência Eu apenas dou Bye bye A sexta pergunta Você acredita que seja possível Ter amizade sincera Entre Entre As youtubers Gente Eu sou sincera Por isso Que às vezes eu torno grosseira Eu conto Na palma Nas minhas mãos Nos meus dedinhos aqui As pessoas que realmente São sinceras Porque A maioria Quando inicia O seu canal Procura Quem tem um pouquinho a mais 100, 200, 300 inscritos Para Nós Ajudar E quando Ela ultrapassa O nosso Limite Faz de conta Que não Conhece Aquela Criatura Eu amo Uns youtubers Que são maravilhosos Todos são Top Mesmo Mas top Não é Pequenos Porque Eles Mesmo sendo Top Sempre Indica Meu canal Fala da minha Pessoa Esses Eu sou Muito Grata Mas É um pouco Complicado Era isso Que eu tinha Para dizer A vocês Dizer Que é um prazer Gravar vídeo Todos os dias Ou quando Realmente Eu estou Com vontade Pedir Para compartilhar Os meus vídeos Dar o seu Joinha Certo Se inscrever No meu canal Então Um beijo Da gatona Cleide Rock Agora Eu vou Sair em cena Porque Maridinho Vai mostrar O próprio Agora Vamos ver Vamos lá Gatão Dá pra ver Você Sim Então Um beijo Da gatona Cleide Rock Au Au Esse É o famoso Au Au O amor Da mamãe Beijo